A nossa automotiva está chegando totalmente loucada. Ela vai parar aqui somente para desligar, vai fazer o retorno e até o retorno do marco de maçã. Hoje é um passeio diferente, meus amigos! Estamos na Serra Gaúcha, interior do Rio Grande do Sul, terra de gente italiana. E estamos aqui presentes pela primeira vez no sul do Brasil, emocionadíssimos. Afinal, aniversário de 80 anos da minha avó, a gente veio para cá para trazer ela, para curtir. Isso aqui era um sonho dela. Imagina, ela morou 80 anos da vida dela, muito próximo daqui. E não teve oportunidade de vir para cá para presenciar tudo isso. Antes disso, também a gente vai passar pela epopeia italiana que mostra a chegada dos imigrantes italianos aqui no Brasil. É um passeio extremamente turístico aqui em Bento Gonçalves, mas é um passeio que vale muito a pena. A gente começa lá em Bento Gonçalves e hoje sim o dia promete. Bom, giorno amigos! Parece que estamos na Itália, né? Aqui a ferrovia que é atrás da gente, todo esse ambiente aqui próximo da gente. Hoje começamos um dos primeiros roteiros turísticos aqui pelo Rio Grande do Sul, mais precisamente em Bento Gonçalves, terra italiana. E hoje temos um passeio especial. Hoje convidei toda a nossa família para a gente vir passear de trem, passear de Maria Fumaça. Olha só, eu acho que é um dos únicos ainda passeios ferroviários em atividade aqui no Brasil. Toda essa estrutura foi construída entre a prefeitura municipal e algo de ferrovias em 1985. E eles mantiveram isso sim como um roteiro mais turístico, um roteiro para atrair os visitantes que vêm visitar Bento Gonçalves e não ficarem só no vinho, mas também conhecer um pouco da cultura italiana e aproveitar e passear nesse trem incrível e super conservado. Meus amigos, Bento Gonçalves nos espera comemorar 80 anos da minha avó por aqui. Hoje o dia com certeza será longo, hoje o dia com certeza será mais um daqueles recheados de boas histórias. Salve, salve meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Ah, dei muitos trem aqui. Nos anos 80 e 90 eles faziam linha de Porto Alegre a Santa Maria, ou também faziam Porto Alegre a Santa Maria e Porto Alegre também a Uruguaiana. Iam parando, né? Faziam livramento também, olha. Esses daqui são os carros de primeira. Tinha os pau de arara também, que eram os carros de segunda, entendeu? Que eram a segunda classe. Segunda classe, eram os bancos de madeira, meu velho. Isso que corria o estado todo? Corria o estado todo. Levava oito horas de Porto Alegre a Santa Maria, olha. Nossa, quantos quilômetros? Ah, quantos quilômetros eu não tenho noção, mas eu sei que ele parava em Rio Pardo, era metade da viagem, ele parava um tempinho mais, ele que era para os maquinistas, para o pessoal comer, né? A gente fazia lanche também, mas tinha um carro nele aqui que era só um carro-restaurante, sabe? Ah, legal, legal. Que também serviam uma laminuta e cerveja, refrigerante para os caras aí, olha. E hoje não tem mais nada de atividade, né, Ney? Hoje não tem mais extranetividade, não tem mais. Só esse aqui que é turístico mesmo. Só esse que é turístico. Bento Gonçalves é conhecido por ser um local de gente italiana, de colonizadores italianos que vieram para cá e hoje estamos com um nativo, italiano nativo, Dariozito Troiani, meu cunhado. O que você está achando desse espaço no meio do Brasil? Cara, me surpreendeu. Sinceramente, me surpreendeu muito. É um lugar maravilhoso. É surreal, gente. Nunca ia pensar que ia ter um lugarzinho assim no fundo do Brasil. Matéria mágica, super hospital, comida boa, vinho incrível. Vinho incrível, né? Vinho que provou, né? Sério, sério, gente. Um nível muito alto. Muito alto. Nada para invejar os países que produzem vinho, como França, Itália, África do Sul, Chile. Nada. Muito bom. O que um italiano falaria em uma frase de Bento Gonçalves? Vem, agonizada! Acabamos de sair aqui do primeiro estágio desse nosso passeio aqui em Bento Gonçalves, nessa epopeia italiana. O que acontece por aqui é que eles dão uma história, mas assim, muito bem feita, muito bem elaborada, muito bem apresentada. Eu não pude filmar lá dentro e respeitei por tudo. Respeitei que não podia filmar, acabei não fazendo nenhuma imagem. E conto para vocês, eles contam toda a história, desde que os imigrantes italianos chegaram, principalmente aqui em Bento Gonçalves, e como desenvolveram a vida deles por aqui. Maravilhosa! Fantástica! A gente viaja! Nós nos sentimos na Itália! Verdade! Nós imaginávamos! Nós relembrou, então, todo o tempo nos voltam, meu avô falava, meu pai, meu avô, ele se manda lá. Muito próximo ano. E a nossa história no passado foi muito parecida com essa. A gente não viajou e tá, mas a gente viveu. E a gente, a gente, a gente, a gente, era quando as conversas era isso, né? Ih, cara, o que é? Tomou mal de papel e gênero. Foi muito utilizado. É emocionante. É incrível a estrutura que eles conseguiram montar aqui para representar de forma fiel todo o trajeto, desde a Itália até aqui no Brasil. De lá de Bento Gonçalves, a gente se transporta com esses dois ônibus aqui, e a gente acaba chegando na estação de Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, uma cidade conhecida por ser a capital do futsal. É conhecida também por ser a terra da Tramontina. Não é a terra da Tramontina, mas existem algumas fábricas da Tramontina por aqui. E também conhecida por toda a gente feliz e querida que mora por aqui. A gente sai de Bento e vem pra cá pra começar o nosso passeio de trem. Maravilhoso, espetacular. Acho que agora a parte gostosa, a parte mais tradicional dessa viagem começa agora. É uma hora e meia de passeio de trem que a gente faz por três cidades. Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento Gonçalves. E, cara, eu não sei o que nos espera aí dentro, mas a partir de agora a gente começa a ver tudo isso. Boa tarde. Boa Maria Fumaça. Especial mesmo porque a senhora está aniversariando e nós queremos parabenizá-la. Vamos cantar os parabéns pra senhora. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. As de alta e dia, a noite, a amizade virtual. Bom, com a gente todas as numeradas, tá pessoal? Obrigado. Um passeio. Para vocês terem uma noção, uma Maria Fumaça como essa consome 4 mil litros de água e toda a lenha que é consumida aqui é uma lenha ecológica. São restos de madeira da fábrica da Tramontina que são comprimidas e usadas como combustível na queima e geração de vapor. Ah, e toda a água que é usada aqui é toda de captação da chuva. A locomotiva movida a vapor percorre um trecho de 23 quilômetros entre Bento Gonçalves e Carlos Barbosa, um roteiro conhecido por vinhos, queijos e outras delícias. O verdadeiro legado deixado pelos imigrantes italianos aqui no sul do Brasil. E ao longo do percurso, os vagões de trem viram um palco de apresentações artísticas. Vocês estão de sacanagem, devolve. Vocês já comeram. Vocês estão bem alimentados. E que ficam ainda mais animados após algumas provas de vinhos, espumantes e sucos de uvo oferecidos nas estações em que a Maria Fumaça passa. A velocidade média do trem é de 30 quilômetros por hora. E o percurso tem vários trechos de mata praticamente fechada, em que o verde predomina em todos os lados. Há algumas partes do trajeto em que se passa por áreas urbanas, sobre o viaduto que cruza uma estrada estadual e também por regiões um pouco mais rurais. Aí você imagina todo esse cenário, muita animação, família toda reunida, depois de dois anos longe comemorando mais uma vez o aniversário da nona em um lugar espetacular como este. Olha, meus amigos, eu confesso pra vocês que emoção como essa eu não imaginava passar tão cedo assim. Dois anos de viagem em motorhome, foi essa viagem de trem aqui e estar junto com a minha família, estar junto com a minha avó, comemorar esses 80 anos com ela. Confesso pra vocês que uma das maiores emoções que a gente passou, sem dúvida alguma. Meus amigos, muito obrigado por nos acompanharem mais essa aventura por terras gaúchas. Eu deixo aqui aquele abraço forte do tamanho do mundo e a gente se vê... Olha aí! Aplausos 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 Aplausos